Oi, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje me deu vontade de conversar com vocês, de falar, né? E aí eu resolvi abrir a câmera e vim conversar aqui com vocês. Eu recebo muitas mensagens de várias pessoas aqui me agradecendo por eu estar dando força, por eu estar mostrando que ainda dá tempo para guardar o dinheiro, que ainda dá tempo de realizar os seus desejos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Se você gostar do meu vídeo, você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que isso vai ajudar muito a amiga de vocês aqui também, tá? Porque, na verdade, eu trabalho aqui, eu tento também conseguir, de alguma forma, me ajudar gravando conteúdos para vocês, né? E aí, quando a gente bate nossa meta, a gente consegue receber um tutuzinho. Então, cada tutu que entrar para mim está me ajudando também a realizar o meu sonho lá na frente. Então, eu me esforço o máximo, tá bom, gente? E isso eu quero passar para vocês também. Então, bora para o vídeo. Então, gente, como eu falei no começo do vídeo, eu me esforço o máximo para poder conseguir ganhar o meu dinheiro. E isso que eu quero falar para vocês. Você aí do outro lado, tem pessoas dizendo que está com sei quantos anos, e agora que está começando, deixa eu dizer algo para vocês. Nunca é tarde para a gente conseguir guardar dinheiro. Nunca é tarde para a gente conseguir um sonho lá na frente. Nunca é tarde para você mudar a sua vida, gente. Nunca é tarde para nada, tá? Basta a gente ter o esforço de querer vencer na vida. O esforço de querer guardar o dinheiro. O esforço de trabalhar para conseguir alcançar aquele desejo lá na frente que a gente tanto quer. Eu tenho um desejo no meu coração, sabe, gente? E eu acordei muito tarde para a vida, mas como eu falei para vocês, não é tarde. Eu estou aqui, noite e dia, trabalhando, tanto aqui como na outra plataforma, tentando fazer uma vendinha aqui, e muitas vezes eu escuto assim, ó. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Para essas pessoas que dizem isso para ti, que tu não vai conseguir, que tu não é capaz, te dá mais força para te correr atrás do que tu queres. Não liga, gente, para as pessoas que não querem o teu sucesso. Não liga. Também não pode ficar parado, tá, gente? Você não pode ficar parado. Você não pode ficar só esperando cair do céu. Coloque nome para aquilo que você quer lá na frente, tá? Coloque nome naquela coisa que você tanto quer. Você está colocando o dinheiro? Não coloque como dinheiro. Ah, o dinheiro está lá, o dinheiro está lá. Não. Coloque lá. Vamos supor, meu carro está lá. Meu carro está lá. Minha casa está lá. Meu, sei lá, minha viagem está lá. Escreva assim, que cada vez que você for guardar aquele valor, você vai se deparar com o que você quer lá na frente. Então, cada esforço, cada determinação de vocês aí do outro lado, é um passo para você chegar aonde você quer. Valorize cada centavinho, gente, que você pega. Olha aqui, vou mostrar umas coisas aqui para vocês aqui, ó. Ontem eu mostrei, mas hoje eu vou mostrar de novo, tá? Eu gosto de moedas. Eu valorizo cada moeda daqui que está aqui na minha mão, ó. Está vendo? Fazer assim, que é mais fácil, porque a câmera está muito alta. Eu valorizo cada centavinho. Cada centavinho desse aqui, ó, é o meu suor, tá? É a minha dedicação. Já caiu aqui, gente. É a minha dedicação para o sonho que eu quero lá na frente. Muitos vão dizer que cinco centavos tu não vai chegar a lugar nenhum. Posso chegar, sim, e posso chegar muito bem aonde eu quero. Quando a gente tem determinação, quando a gente tem força de vontade. Então, coloque num caderno, coloque num papel o nome daquilo que você quer. Aquilo vai lhe inspirar você correr atrás. Aquilo vai lhe inspirar você ter mais dedicação para conseguir guardar o dinheiro que você quer, gente. Seja ele para qualquer coisa que você queira aí na frente. Olha aqui, gente. Tá? E eu ainda vou provar para mim mesma que eu sou capaz disso. Que eu sou capaz e que um dia eu vou chegar naquilo que eu quero. Como eu falei para vocês, eu trabalho dia e noite. E ainda tem pessoas que não dão valor no que eu faço. Ainda tem pessoas que acham que eu só fico reclamando da vida. Mas, às vezes, o cansaço bate na gente. O cansaço bate, mas não deixa ele comandar você, gente. Continue naquilo que você quer. Continue no seu objetivo. Continue lutando por aquilo. Toda vez eu falo, gente, tudo que a gente quer conseguir na vida é voltado ao dinheiro. Para a gente realizar nossas coisas, tem que ter o dinheiro. Então, você aí mudando a sua vida, guardando. Eu sei, gente, que tem muita gente aqui que está cheia de conta. Essa é a realidade. Tem muita gente que fala, eu me enrolei toda. Estou cheia de dívida. Ainda tenho a minha casa para sustentar. Comida para comprar. Supermercado para fazer. Muita, muita coisa mesmo. A pessoa logo se desespera e diz assim, não dou conta. Eu não dou conta. Não tem como eu guardar. Tem pessoas que colocam isso no meu vídeo. Sabe o que se chama isso? Desculpa. Às vezes, a gente se dá desculpa para não tentar conseguir o seu objetivo que você quer. Gente, eu não acredito que não passe na mão de qualquer pessoa 75 centavos. 85 centavos. Que a pessoa faça assim, deixa lá, não. Ai, não tem uma adiante coisa para nada. Eu duvido, gente, que não passe na mão do ser humano essas moedinhas aí. Então, eu recomendo você guardar qualquer tipo de moeda. É aquele negócio, gente. Tem gente que fica com o cofre durante um ano. E tem pessoas que ficam de quatro, quatro meses, seis, seis meses. Eu aconselho você pegar suas moedas, o seu cofrinho aí que você está fazendo, que você está conseguindo juntar, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que você está cheio de conta também. Mas tente pegar esse dinheiro do cofre que você está abrindo. Coloque numa conta, porque o dinheiro tem que circular, tá? Agora, se você quer ficar o ano todo, digamos assim... Ah, Luba, eu vou ficar o ano todo me dedicando lá para me conseguir 10 mil reais no meu cofre. Aí você já sabe, né? Você vai lá, fica colocando. Se você achar melhor, fica colocando, colocando, colocando. No meu caso, eu já faço diferente. Gente, eu gosto de colocar na conta de dois, dois meses, três, três meses. Seja 200 reais, seja 100 reais que eu consiga no cofre, seja 300 reais. Está rendendo pouco, está rendendo pouco, mas o dinheiro está circulando. Ele não está totalmente parado, né, gente? Ele está ali circulando, está rendendo um pouquinho. E eu estou vendo ali se eu estou chegando naquele valor que eu tanto quero, naquele objetivo que eu quero. E para isso, gente, você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa para seu dinheiro render mais, seu dinheiro crescer mais, o dinheiro aparecer mais. Então, gente, nunca desista daquilo que você quer. Nunca fique triste, nunca dê ouvido para as pessoas que não querem o seu bem. Faça do seu jeito, mas faça, tá? Quer vender pipoca na rua? Venda. Não ligue para a opinião dos outros. Vai lá, não tenha vergonha de ganhar dinheiro. Não tenha. A pessoa diz, tenho vergonha, não vai dar certo. Não, não coloque isso. Se for para vender a pipoca, vá vender a pipoca. Se você for com um saco de pipoca, você vendeu, compre mais e venda de novo. Isso vai fazer você conseguir o seu objetivo lá na... Pense naquilo que você quer. Pense naquilo que você quer. Então, saia para vender a pipoca. Não tenha vergonha de vender. Se for o caso, chegue com o seu cliente lá, com a pessoa que você oferece. Olha, eu estou vendendo essa pipoca porque eu quero muito conseguir tal coisa. Então, eu resolvi fazer venda na rua para ver se eu consigo realizar tal coisa que eu quero. Eu duvido se você não vai vender a sua pipoca. Você vai vender a sua pipoca e você vai querer mais e mais e mais e mais. Agora, se você puder ir do outro lado, eliminando as dívidas, eu também aconselho. Vai pagando aqui, uma aqui, uma ali. Porque quanto mais você vai se livrando das dívidas, mais o teu dinheiro sobra. Coloca, gente. Coloca nome naquilo que você quer. Eu sempre digo, gente, coloca nome. Que dá muito, muito certo, gente. Hoje me deu vontade de falar porque às vezes bate a tristeza na gente. Acontece coisas na nossa vida que as pessoas às vezes vêm para puxar a gente, para tirar a nossa força. Eu disse, não, eu vou conversar no YouTube porque eu gosto de passar minhas coisas para vocês. E isso me dá mais força de estar aqui. Me dá mais ânimo para conseguir. Eu incentivo a vocês aí. Eu tenho que ser que vocês me incentivam do outro lado. E aí eu fico, gente. Eu fico. O meu trabalho é no celular. Eu cuido da minha casa. Arrumo aqui, faço comida. Já vou fazer comida, gente. Acabou esse vídeo, já vou fazer comida. Limpo aqui. Aí vou lá para outro aplicativo. Aí venho para cá. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Bate tristeza? Bate. Bate cansaço? Bate. Dá vontade de desistir? Dá. Dá vontade de desistir, gente. Sabe, eu estou assim. Tem hora que eu fico assim. Não tirando a força de vocês, tá? Porque eu venho para passar força para vocês. Mas tem hora que vem assinando a sua cabeça. Será realmente que vai dar certo? Será realmente que eu vou conseguir? Porque ainda tem pessoas no seu ouvido falando coisas. Aí, às vezes, vem aquilo. Mas não deixa isso te abater. Quando isso vem de não, eu vou lá. Vou fazer isso porque eu vou conseguir. Eu vou vender isso. Eu vou trabalhar. Eu vou guardar nem que seja 100 reais. Eu vou guardar nem que seja 50 reais. Mas eu vou conseguir meu objetivo. Então, hoje eu vim passar para você. Que você é capaz de muita coisa, tá bom, gente? Você é capaz de muita coisa. Não interessa se tem 15 anos, se tem 8. Comece com 3 anos. Gente, incentiva seu filho aí. 3, 4, 5. Se tem 40. Se tem 50. Se tem 60. Não importa a idade. Eu sempre digo que nunca é tarde para as coisas, gente. É basta a gente querer. A gente tem que dar o primeiro passo. Gente, eu lido com muitas pessoas aqui assim mesmo. Até que eu falo assim. Eles dizem, ah, eu quero desistir. Ah, eu não dou conta. Ah, eu não posso. Eu digo, pelo amor de Deus. Não faz isso. Tem que tentar, 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 tentar. Que uma hora dá certo. Como eu trabalho aqui no YouTube e trabalho na outra gente. Eu vejo muita gente falando. Ah, eu vou desistir. Eu não vou dar conta. Ah, eu não sou capaz. Ah, não está dando certo. Eu faço isso, faço isso, faço isso. Mas a pessoa, ela não para. Ela não para assim. Para observar aonde ela está errando. Aonde ela pode melhorar. Aonde ela pode fazer com que ela cresça mais. Então, isso eu quero dizer para vocês, gente. Analise aí na casa de vocês. Aonde vocês estão falhando. Aonde está, que não está dando para sobrar aquele dinheiro. Para para pensar. Ah, meu Deus, eu estou fazendo isso. Espera aí, eu vou anotar aqui. Deixa eu dar uma analisada aqui nas minhas coisas. Porque não está certo isso. Deixa eu ver aonde está o meu. Então, gente, procure na sua casa aí. Sente. Só você e a sua esposa. Só é você. Ou o seu primo. A sua família aí. Não sei. Sente aí. Você já que banca a casa aí. Não sei. Analise tudo. Sente só você. Pegue um caderno. Até olhe para a sua casa todinha. Se você for o caderno. Olhe. E veja aonde é que você está errando aí. Aonde está levando o seu dinheiro. Aonde está indo todo esse dinheiro que você mesmo diz que não está vendo. E que não está sobrando nada. Porque tem dano e dizem. Meu Deus, eu trabalho tanto. Eu não consigo fazer uma viagem. Senhor amado. Eu faço isso. Não dá para comprar isso. Não tem isso, gente. Não é verdade? As pessoas às vezes fazem isso. Então, às vezes a gente tem que procurar saber aonde a gente está errando. Por que não está dando certo? Por que? Aí você vai ver. E você vai tentar melhorar a cada dia mais. Mas, gente. Eu vim falar isso para vocês. Para vocês não desistirem. Dá valor às moedinhas. Tu não tem muito? Começa com pouco, minha gente. Tu não tem um dinheirão para guardar? Guarda o dinheirinho. Que esse dinheirinho vai virar um dinheirão. Meta isso na sua cabeça. Cada centavo. Cada real. Cada segundo centavo. Cada dois que der para você tirar. Tire. Tá? Tire. Faça o esforço para tirar. Não. Hoje eu vou me esforçar. Eu vou guardar três reais. Não. Hoje eu vou me esforçar. Eu vou guardar dois. Nossa, pareceu um real. Eu vou guardar esse real. Meta isso na sua cabeça. E vá deixando lá. Vai ficando lá. Quando você abrir, gente. Pega aquele valor. Deposite. Ou mesmo. Tente deixar um tempo aí. Que você queira lá. O seu sonho. Queira o seu objetivo. Que dê para comprar. Você abre e compra a vista. Que nem assim você vai ficar devendo. E já começa outro de novo. Que essa é a melhor coisa. Tá bom? Então, hoje, gente. Eu vim falar para vocês. Eu vim conversar com vocês. E assim, a gente vai levando. Ah, eu falei. Eu queria falar, né, gente? Às vezes a gente se sente tão coisa que deu vontade de falar. Tá bom, gente? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal. Após dar amiga de vocês. Fiquem todos com Deus. E, ó. Bora guardar no seu dinheiro. Até o próximo vídeo. Tchau.